TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos Ovado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez Para rezarmos o terço da misericórdia Contemplarmos a misericórdia de Jesus em nossa vida Intercedermos por todos os irmãos Por toda a igreja, por toda a humanidade Intercedermos por todos aqueles que trazemos no nosso coração Que necessitam do nosso apoio e da nossa oração Muito obrigada por fazer parte deste lindo grupo de oração Hoje, segunda-feira, dia 29 de maio de 2023 Estamos na oitava semana do Tempo Comum E a igreja celebra hoje a bem-aventurada Virgem Maria Mãe da igreja Aquela que esteve com Jesus Com Jesus Aquela que esteve com os apóstolos em Pentecostes Aquela que estava aos pés da cruz A mãe da igreja A nossa mãe E onde está Jesus Ela está E se estamos com Jesus Ela certamente está conosco E hoje contemplaremos o diário de Santa Faustina No parágrafo 1643 E Jesus diz a Santa Faustina Ouve minha filha Embora todas as obras que surgem da minha vontade Estejam sujeitas a grandes sofrimentos Reflete se alguma delas esteve sujeita a maiores dificuldades Do que a obra diretamente minha A obra da redenção Não deves preocupar-te demais com as adversidades O mundo não é tão forte quanto parece Sua força é estritamente limitada Deves saber, minha filha Que se a tua alma estiver repleta Do fogo do meu puro amor Então todas as dificuldades sumirão Como neblina perante os raios de sol E não ousarão importunar Uma alma assim Todos os adversários Têm medo de enfrentá-la Porque sentem Que essa alma É mais forte Do que o mundo inteiro Vejam bem Quando estamos unidos Com amor Ao coração de Jesus Somos mais fortes Somos invencíveis Somos corajosos Mesmo que não percebamos isso Mas Jesus Nos dá através do Espírito Santo Através desse fogo Imenso Como fala Como ele fala pra Santa Faustina Através desse fogo de amor Ele nos fortalece E ele nos protege De todos aqueles Que muitas vezes Querem nos derrubar De todas as batalhas Que estão à nossa volta Que precisamos enfrentar De todos os desafios Jesus está conosco Jesus está no nosso coração E assim Somos mais fortes Louvado seja Deus Por essa reflexão Iremos nos unir agora A todas as intenções Que recebemos Para iniciarmos A nossa oração Colocamos as intenções Da Diana Sintra Do Carandá Bosque Em ação de graças Pelo aniversário Do afilhado André Rezende Pela saúde E família De Flávio Braga Por Rosa Oliveira E família Pelo Papa Francisco Pelo clero Pelas almas Do purgatório Pelos familiares E amigos falecidos Pelos seus familiares Filhos Arthur Sintra Ana Helena Sintra Esposo Alisson Seus pais Sally Newton Pelo seu matrimônio E seu futuro profissional A Patrícia Zarates Pela sua saúde Saúde de Vitória Antônia Vitor Manuel Ludmila Zarates Magalhães A Neuza Torres Do Caiobá Pede pela cura e libertação De Maria Augustina Torres Monteiro Pela saúde e proteção De Luiz Carlos Do bairro União Corelza Do Aero Rancho Cura e libertação De suas enfermidades Proteção dos filhos Netos Pela Ramona Rose Por todos da TV Amém Pela cura e libertação Das enfermidades De segundo José Fiorese Pela Patrícia Carlotti Do Piratininga Pela saúde Da sua mãe Maria Aparecida Oliveira Pela recuperação Pela recuperação de Digna Martinês Da Vila Popular Saúde e situação financeira De Kelly Cristina William E Silvia A Maria Auxiliadora Do Tiradentes Por um trabalho Para Milena Cura do Netinho Da Netinha Lorena Saúde e livramento De todo mal Pelas enfermidades De Daniel Henrique Lucas Rodrigo Maria Auxiliadora E Israel Novaes A Joelma Do Jardim Tarumã Saúde e prosperidade Para a doutora Cláudia Pela família Amorim Pela família Rezeque Saúde e paz Para a Nájila e Arthur A dona Anitta Do Jardim Tarumã Por Leon Rosemary Rosemary Ivani Da Vila Alba A Vanda Lúcia Da Coronel Antonino Pela saúde De Holanda E pelo descanso eterno De Adriano Jesus Andrade A nossa solidariedade A dona Yolanda E a toda a família Do Adriano Ele que sempre esteve Conosco aqui Sempre intercedendo Rezando Por todos nós Nós ficamos muito Tristes Com a Com a sua Partida para a eternidade E acreditamos Que ele Pela sua intercessão Estará sempre ao lado De Jesus Pela sua fé Pelo seu amor A Jesus E Nossa Senhora Pela Margarete Da Vila Planalto Pela sua recuperação Pela sua saúde Saúde de sua mãe Seus filhos Netos E toda a família Gratidão Por todas as graças Recebidas Pela saúde De Dolores E Dionísio Prieto Do Parque Dos girassóis Margarete Do Estrela do Sul Pelo Paulo Roberto Leguizamon Que está no CTI Pela alma de Vânia Leguizamon de Oliveira Pelas intenções de Antônio Júnior E família Pelas intenções De Marcos Douglas Gamarra Rosa Amélia Manuel Isaías Maria Antônia Rodrigues Edna Rodrigues Manuel Neto Maria Ivani Valdelido Santos Santos Marques Leonardo Maria Virgínia Carlinda da Nova Bandeirantes Pela saúde Proteção Paraneta Daniele Por Igor Marilza Marilene José Benedito Jô Ilson Marli Doutor Edmundo Rose Ramona E todos da TV Amém Por Eliane Vanessa E Isabela Pelas suas intenções Pela cura e libertação De enfermidades De Diego Zen da Silva Alex Barbosa André Fiorese Liane Rodrigues Omar Bastazzini Renan Souza Jaumir Paiva Maria Segunda Mendonça Rogério Brilhante Conde e Família Carlos Cassiano Ribeiro E Tocargui Neuzinha Picolim E Família Edson E Aide Domingas E Família Do Aero Rancho Vilma Do Itatiaia Pela alma De Francisco Segundo E por toda Sua família Pelas intenções De Helenise Adrian Lima Rosa Lana Maria Ana Flávia Maria Filomena Do Bairro Jardim São Bento Pelas intenções Por Tereza Pede pela cura Mata A Iris Pede pelos filhos Isadora E Jefferson E pelo esposo Rosimari Do Jardim TV Morena Pede pela sua vida Pela saúde De Joelma Por todos Que rezam Conosco Pelas almas Do purgatório Por uma intenção Particular Tereza Do Bairro Campo Alto Pede pelo fim Da guerra O fim Da pandemia Por todos Os doentes E por todos Da milícia Da Imaculada A Rose Nos unimos As intenções De Rosimeire Ribeiro Maurílio Lima Gabriel Teles Francisca Da Conceição Reginaldo Ribeiro Rodrigo Ribeiro Reinaldo Henrique Gabriel Souza Gabriela Souza Maria Aparecida Rodrigues Souza Maria Adriana Souza Pela recuperação De Rafaela Lohane E Maria Guerra E Carlos Pelegrino Pelo descanso Eterno De Adriano Jesus Trindade Pelas Intenções De Pelas intenções De saúde De Danilo Gordin Freire Pela Maria Adilis Dos Santos Porciúncula Edilma Sintra Irene Marcato Maria Lúcia Marília Lúcia Dutra Elce Elce Borte Em Uruguaiana Rio Grande Rio Grande Do Sul Por todas As nossas Famílias Por todas As nossas Intenções Peço Pelo Meu Marido Pelos Meus Filhos Por todas As nossas Necessidades E a Necessidade Das nossas Famílias Iniciemos O nosso Terço Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Pai Nosso Que Estais Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendito É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra E em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou O Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Assentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De onde Há de vir A julgar Os Vivos E os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão dos Santos Na Remissão dos Pecados Na Ressurreição da Carne Na Vida Eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O Corpo E o Sangue A Alma E a Divindade De Vosso Diretíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos Pecados E dos do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende Misericórdia De Nós E do Mundo Inteiro Pela Sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora, irmãos e irmãs, clamemos ao nosso Jesus misericordioso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco neste momento de oração. Permaneçam com a nossa programação. Salve Maria Imaculada! Jesus, misericordioso, eu confio em Vos, confio em Vos.